Vamos lá, então. Qual que é o problema? Eu tô sentindo preconceito. De quem? Não, eu tô sofrendo preconceito. Você tá sofrendo preconceito? É. Vamos dar uma olhada. Vamos lá na maca. Tira a camisa só pra mim. Tá bom. Vamos dar uma examinada agora. Onde você tá sentindo mais? Em tudo. Em tudo? É. Seu nome é Felipe... Costa. É se ainda tivesse um Goldenberg ou um Muhammad no meio? Não pode ser a cor da pele, Lúcio? Acho pouco provável que seja, né? É, não. Você ainda é branco. É branco? A chance é nula mesmo. Você gosta de pessoa do mesmo sexo? Não. Já pensou sobre isso? Já. Tem certeza? Absoluto. Te incomoda, gatão? Um pouco. Dá uma respirada funda e fala assim... Eu tava comendo gerimum. O quê? Eu tava comendo gerimum. O que é isso? Hum, tá. Tem tatuagem? Não. Mora onde? No condomínio das flores, aqui atrás. Condomínio fechado? É. Qual que é o convênio? Particular. Particular? Nossa, esse quadro... Tenho certeza que é preconceito. Tenho. Segunda-feira agora... Não, pode entender. Eu, Clóvis. Fala, cabeção. Eu deixei baixando lá em casa. Pode deixar. Falou. Esse é o Star Wars, né? É, o tema do Darth Vader. Ah, você é nerd. Au. Ah, é nerd. Au. Nerd. Nerd. Nerdão. Para, meu. Oi, eu sou esdiólogo. Oi, eu sou esdiólogo. Oi, eu sou esdiólogo. Para. Ah, então o senhor sofre de nerdice. Então eu sofro preconceito. Olha, não. O seu caso é mais tranquilo, mais suave. Mais raro também. Dá pra gente tratar isso. Eu achei que o preconceito tinha sido erradicado, sabia? Não, não. O preconceito ainda é uma das maiores causas de óbito no planeta, né? Não só no Brasil, ele é. O preconceito mata? Mata. Ou se mata. Mas o seu caso é mais tranquilo, tá? É só você evitar MMORPG e dado de quatro faces. Daqui a seis meses a gente marca aqui um retorno. Obrigado, doutor. Regina, obrigado a você. Chama o próximo pra mim, por favor. Claro. Obrigado. Pode entrar. Grande, Paulo. Pode sentar. Obrigado. E essa garganta aí, hein? Como é que tá? O ar-condicionado eu tenho evitado. Só pra cadastro, você é cantor de Ui Pagode, é isso? Eu tô com pandeiro também. Música 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 Música